Aos poucos, as quase 200 cadeiras colocadas na plataforma da Estação da Cultura foram sendo ocupadas. Famílias inteiras, com crianças ou sem elas, foram até o Espaço Cultural para prestigiar uma novidade, uma sessão de cinema diferente. A gente veio porque achou diferente um cine solar e nunca viu e nunca nem passou perto. Então a gente trouxe as crianças, fez um chimarrão, fez uma pipoca e veio com eles assistir uma coisa diferente. Os curtas-metragens e o filme principal foram exibidos através de energia solar. O cine solar utiliza energia renovável nas suas exibições. Por aqui, proporcionou uma experiência nova para os grandes e também para os pequenos, que estão cada vez mais ligados em tecnologia. Esse projeto, ele vem ao encontro de um trabalho que já acontece na educação, que é o trabalhar a sustentabilidade. Então a gente recebeu esse convite, se a gente tinha intenção, tinha interesse em trazer o cine solar. E foi quando foram feitos os contatos e vieram até a Secretaria de Educação, Departamento de Educação. E a gente fez toda essa articulação. Porque ele trata de energia limpa, energia solar, todos os temas que a gente vem desenvolvendo com os nossos alunos. E que hoje a gente tem a oportunidade de demonstrar como que a gente pode ter a amostra de um cinema a partir da energia solar. Para que a projeção do filme Moana, um mar de aventuras, pudesse ser realizada, uma voa equipada com placas solares e com mais de 20 horas de autonomia de energia foi utilizada. As placas captam a energia do sol e através de um conversor a transformam em eletricidade. Esse projeto, o Cine Solar, ele percorre todas as capitais. Já percorreu o Nordeste, o Pará, agora estamos no Sul, percorrendo as capitais, levando um cinema, levando cultura através da energia solar. A exibição dos filmes é sempre através da energia solar. A gente tem o nosso furgão, que é equipado com placas solares, capazes de captar energia solar e transformá-la em energia elétrica. O Cine Solar é uma promoção do Ministério da Cultura, Brazuca Produções e CPFL Energia. Por aqui, o evento teve o apoio da administração municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, além de patrocinadores como a RGE. O evento fez parte da programação dos 69 anos da Biblioteca Pública Hélio Alves de Oliveira e também dos 10 anos do Museu de Arte de Montenegro. É uma grande satisfação para a biblioteca poder trazer um espetáculo de cinema ao ar livre para a comunidade de Montenegro e dentro do aniversário da biblioteca. Primeiro, o dia especial. 69 anos da Biblioteca Pública. A gente já começou pela manhã com algumas atividades e a RGE é parceira, está trazendo um projeto inovador. E eu acho que isso é nada menos do que um passo olhando um futuro muito próximo, que é a captação de energia solar para transformar em energia e colocar isso para a população. Obrigado. Obrigado. O que é isso?